É, com grande satisfação, queria aqui agradecer ao Pedro Milton, ao Messias da CIDF, agradecer ao nosso diretor, um eterno companheiro que tem lutado há muitos anos, ao nosso lado, nosso companheiro Gadelha, ao Rogério, presidente da ACEDIC, também empresário que domanda um setor industrializado aqui no Distrito Federal, principalmente em Cegano. Queria agradecer a nossa presidenta do PT de Estelândia, a nossa companheira Ney. E essa semana, na segunda-feira, mais ou menos, o Chico Vigilante me liga e diz que, ó, vá, estou aqui com companheiro ali e nós precisamos de fazer um ato, chamar o povo de bem de Estelândia. Na mesma hora, eu tenho telefone, reunimos no escritório político do Chico e deu nesta reunião que está aqui, esses celentos de amigos, companheiros e lutadores aqui de Estelândia. Quero agradecer, Chico, o seu grande trabalho que você tem engajado junto com o PT de Estelândia. Agradecer ao presidente do meu partido regional, Roberto Policar, que veio aqui também nos prestigiar. E o trabalho, Roberto, que você também está tendo, é em todo o Distrito Federal. Porque esse movimento hoje, ele está tendo hoje em oito cidades. Queria que agradecer os ex-presidentes com o PT de Estelândia. Aqui está o Marcio Oliveira, que presidiu o PT de Estelândia. Está o companheiro Eudes e tantos outros aqui, todos nós que vivemos o dia a dia. E esse ato, como teve início em uma boa fala do ministro Gardas, não poderia ser por outro caminho. Nós estamos sendo aí achicalhados por uma elite, por uma grande mídia, que eles vão chamar de setor da mídia da lei, que no qual achacalha os governos de esquerda, a militância do PT principalmente. E quando nós é deparado no pedido de impeachment, na pura chantagem, na pura ignorância e às vezes no puro ódio, isso dá para indignar todos os cidadãos de bem do Distrito Federal e deste país. Nós não podemos deixar que setores de achacadores, uma meia dúzia de bandidos, assim como diz o companheiro Bratelha, de achacadores, que venham a querer atribuir ao crime deste país há 500 anos, no atraso absoluto, e dizer que é o PT, que é o governo da Dilma, que vem simplesmente atrasando o país. E que não é verdade, porque todas as vezes é a mentira absoluta que eles usam para nos atacar. É a falsidade, é todo tipo de manobras e de falsos, calúnia, todo tipo de achar que eles fazem com o partido dos trabalhadores e com a esquerda brasileira. Não há de se ver que em 1954 houve uma grande tentativa de golpe, chegando o Getúlio a sustentar. Queremos aqui deixar bem claro que o colo, o colo não foi caçado. Muito se fala isso e não é verdade. O colo renunciou. Vindo à Câmara, posteriormente, a Câmara é gastando seus direitos políticos. Então, hoje está aí um pedido de cassação da Dilma, que não tem passamento jurídico, que não tem qualquer fundamento e nenhuma lógica. Simplesmente achar cadores usando fascistas, usando opostunistas, usando todo tipo de maracutaia para nos atacar. Tenho a certeza que esse grupo que está aqui, que vai unir-nos muito mais no dia 16, Roberto, vamos estar aí em todo o Distrito Federal, em favor da democracia, em favor da Dilma e em favor do povo mais necessitado, que é o povo brasileiro, os mais pobres, que precisa de governo. Isso é o que nós temos que fazer. Quero deixar aqui um grande abraço. Não dá para me falar o nome de todos, porque são muitas pessoas. Prefiro aqui, em nome da mídia alternativa, quero aqui agradecer ao companheiro Ataíde, que também quero dizer que a mídia alternativa tem que ser com esse grande esforço também ao lado da esquerda brasileira, eu que sou o presidente da sala IDF, eu que presidi o PT aqui na Islelândia. Vamos nessa luta, vamos com certeza, dá um pasta, chega de golpe. E é isso que nós queremos dizer, Chico. Muito obrigado e um abraço a todos.